Yeah, 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 yeah Galera da moto Yeah, 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 yeah Você me deixou sem ar Quando foi sem me avisar Perdido aqui na solidão Como dói meu coração Me entreguei só pra você E vi meu sonho se perder Quando você me disse adeus E nem olhou nos olhos meus Hoje à noite eu vou sair Com a galera da moto e divertir Eles agitam em Macapá Estremece todo o Amapá GDM Sou GDM GDM Sou GDM Banda 007 Yeah, 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 yeah Galera da moto Yeah, 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 yeah Você me deixou sem ar Quando foi sem me avisar Perdido aqui na solidão Como dói meu coração Me entreguei só pra você E vi meu sonho se perder Quando você me disse adeus E nem olhou nos olhos meus Hoje à noite eu vou sair Com a galera da moto e divertir Eles agitam em Macapá Estremece todo o Amapá GDM Sou GDM GDM Sou GDM Sou GDM Sou GDM Sou GDM